A cada vez que eu não pedi desculpas A cada vez que eu trouxe a culpa A cada vez que eu molhei seu rosto Você foi secando aos poucos E dessa vez você não foi pra casa de nenhuma amiga pra desabafar E dessa vez você decidiu o trabalho de me bloquear Deixou claro que já tava escrito, mas eu não quis ler Que a minha saudade é o resultado Do que eu não disse nada, deixei de fazer Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Tem outro esperando ela ficar solteira Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Tem outro esperando ela ficar solteira Tem umas dentas que não é passageira E dessa vez você não foi pra casa de nenhuma amiga pra desabafar E dessa vez você decidiu o trabalho de me bloquear Deixou claro que já tava escrito, mas eu não quis ler E da minha saudade E da minha saudade é o resultado Do que eu não disse nada, deixei de fazer Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Tem outro esperando ela ficar solteira Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Tem outro esperando ela ficar solteira Tem umas dentas que não é passageira Pra cada um que só briga Pra cada um que não cuida Pra cada um que não beija Pra cada um que só briga Tem outro esperando ela ficar solteira Pra cada um que só briga Tem outro esperando ela ficar solteira Tem umas dentas que não é passageira Pra cada um que só briga Pra cada um que só briga Tem outro esperando ela ficar solteira Depoisando ela ficar solteira A A E A A B A A